a mídia gamer aonde você encontra tudo em jogos em mídia digital link na descrição fala aí pessoal do YouTube beleza Betralha Gamer de volta e hoje galera trazer para vocês mais um vídeo de vigor no canal onde estamos aqui e hoje eu tô em live também de novo né tô eu mineirinho aí eu aqui lá ele e também tá quem mais aí que tá no grupo aí Gabriel Gabriel pensador é Gabriel e é o predador o meu Deus do céu viu é o predador babão seu nariz rapaz mas é um boiola velho é o maior boiola do mundo se você precisar de um boiola chama o predador não nada não nada não estou brincando aí se a gente boa boa galera eu vou ficar afetar uma arma aqui eu vou ficar afetar uma arma aqui que tá sem obrigado pelo rosto ou família tamo junto meu brother tamo junto aí família nós vindo mais uma vez o canal ou Wesley é nós e também é salve também por a minha mãe meu pai para você é isso aí ó ó vamos fazer o gritezinho aqui aumentar o bagulho aqui da arma vamos vamos fazer o gritezinho também esse filho ou você já entrou já no mapa jovem é glitch aqui ó então vou entrar vou até ver o vídeo vou até ver a transmissão não dá uma olhada não já foi ó vou apertar o botão aqui tá assistindo a live hoje vai rolar o sorteio em parceria com o brother metralha aqui metralha e tem neirinho na parceria vai rolar o sorteio hoje às 9 horas da noite infelizmente o metralha não presente mas vocês podem participar do sorteio se inscrevendo no meu canal e inscrever no canal do metralha também é o requisito que a gente pede e só mais um requisito vocês precisam tá online na hora do sorteio do sorteio hum e o único problema que tem galera aqui do pessoal do youtube que vai assistir esse vídeo esse sorteio já foi só que no caso vamos ter mais sorteios então quer dizer fica ligado aí no mixer fique ligado no canal do mineirinho que sempre vamos ter vários tipos de 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 sorteio e o mineirinho caiu hum você passou uma rasteira nele né eu tô longe disso ela o gabriel cadê cadê tu aqui mano eu trocou o nome eu chefei agora é agora é metralha game aí ó metralha ó metralha gx mtr ah tava por isso então esse fio mtr você sabe o que quer dizer mtr mtr metralheiros filho agora é o clã agora nós formou os metralheiros filho entendi agora foi vixe filho agora já era agora metralheiros no pente está ligado logo logo negui vai falar assim nossa mano quem que é o metralha é os metralheiros quem que é o metralheiros metralha é os cara que joga vigor mano tá ligado eu vou meter bala aqui só para a gente já está até o mineirinho o mineirinho entrou ele entrou não tem alguém bravo ali ó tá ouvindo vocês estão vendo vixe mineirinho caiu mano deixa eu ver se ele tá online chama ele para o grupo ele tá online é o offline no coisa né bom pessoal vocês estão assistindo o vídeo eu vou para o servidor enquanto mineirinho não vem cara agora eu vou de arma pega o vigor aí o operador cadê eu tô sozinho aqui ninguém tá falando comigo o gabriel socorro e eu fala comigo off ó eu vou falar uma coisa para você quando você tá aqui no tiro a ovo negócio aqui é facinho de se acertar né mano mas quando você tá no servidor mano é uma bosta mano e para quem tá assistindo a live aí não se esqueça de deixar tem zero assistindo não tem zero assistindo não cara tem tem os par dele ainda eu acho que tem sete seis zero assistindo ó tamo junto aí big smoke tamo junto segue o big aí o big não big ó menino de ouro para mim está sete aqui no mixer também não tá sete e o big smoke cara o big smoke aí depois vou dar uma olhada no seu canal big smoke você tá fazendo live de que dia como é que tá lá o sistema para a gente já dá aquela força também mineirinho voltou conseguiu não tô convidando ele para o grupo aí mas eu acho que ele caiu ele caiu 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 do grupo caiu geral não até a live dele caiu aqui Ah então ele deve ter puxado o cabo ele deve ter desconectado tudo mano oi para quem não segue a gente aí no mixer mano segue a gente aí a gente vai da meta nossa duzentos follow hoje não duzentos follow é a gente tá tentando né mas a gente vai conseguir chamada a cobrar para aceitá-la continue na linha após a identificação tururu o pesador paga a conta meu pai não atende telefone vai ver se é bom bom ah o big então depois dá para marcar os esquemas aí mano viu 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 aí ó viu viu bom agora agora é hora em agora é hora em nossa caí no shelter aqui top em o alô o alô pai paga eu e a nossa mana isso aqui que me deixa meio meio cabreiro cara não sei que vocês estão vendo aí o big smoke nossa mandar raiva isso aqui cara dá para pegar nada aqui velho eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou para casa agora agora vou até aqui assistir a transmissão eu vou ter que entrar por aqui salvar aqui eu vejo no celular caraca velho eu tomei perdidão aqui mano porque tá ligado né tá logo se metade toca mais nome do que de mulher na mana é a primeira vez que eu troco da xbox depois de acho que sete anos de 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 gamertech única fi e como que eu vou fazer aqui aí aí foi 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 tá assistindo aí deixa eu ver deixa eu ver eu tava vindo daqui tinha de mim um cara atrás de mim mano você é louco velho ó o predador seguinte ontem que eu tenho que você esse como é que fala a ser burocrático então seja muito bem-vindo o predador não sei o que não de lá 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 beleza foi acabou que você já é da casa é um beijo abraço para sua mãe e seu pai obrigado eu da xuxa fi o gabriel e o coisa não conseguiu nada e até agora não tá bom viu eu tô escutando tiro na esquerda mano tem como jogar de quantas pessoas 8 a 16 mas assim eu consigo jogar com você junto não por enquanto não tem o sistema coop né eu vou comprar essa parcaria vai é 39 a está barato velho tá e é dinheiro de pinga tá para quem para quem ganha bem igual você né mano trabalha no terceiro turno é dono de servidor meu turno trabalho no meu turno e eu me deram voltar para o terceiro mano não sei alô ó o jogo aqui para quem não tá entendendo nada eu também não tô entendendo nada mano tá bom é morreu mata 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 Boa! Caraca velho, o cara tem que ter uma bandagem aqui para nós, mano. Ah, tem esse negócio também? Agora deixa eu vir aqui no celular, vamos lá. Ah, está aqui, olha. Agora apareceu você aqui. Aí, pronto. Só daqui. Estou com as arminhas boas aqui, cara. Eu não consigo mais pegar a faca, então vou ter que ficar sem faca. Caraca velho, o bagulho está... Não, matar sem faca é... o cara que tem faca é o cara deus, cara. O cara matou um, eu matei ele, então quer dizer, estamos com menos players aqui. Eu preciso pegar só o drop, mano. Então hoje nós vamos atrás do drop. Caraca... Vai matando... É, tipo assim... Não, não é um PVP fixo. É tipo assim... Deixa eu ver os comentários como é que está. Valeu por ter vindo, galerinha, família. Tamo junto. Edson, tu disse que ia jogar com multitap ontem. Ah, o pessoal... Maromba do BR, tamo junto. Quem mais está aí, mano? Valeu aí pelo pessoal, mano. Ô, velho. Ô, velho. Ô, nossa, mano. Tamo junto aí, o pessoal que seguiu aí, mano. Cara, agora que eu vi, eu estava com 160 seguidores só nessa live. Foi 6 seguidores, cara. Valeu, mano. Valeu mesmo. Tô feliz, cara. Valeu mesmo. 6 seguidores nessa live aí, Gabriel. Aí sim. Meu Deus do céu. Valeu mesmo, cara. Tô feliz mesmo. Valeu mesmo. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Prometo que eu não vou decepcionar vocês, cara. A única coisa que pode decepcionar você é quando o predador entrar no servidor e começar a querer contar vantagem, tá ligado? É só isso. É só isso. Aí eu saio de merda. Então... Se for no Battlefield, vai. Bom, galera. É o seguinte. Eu vou esperar... Essa área vermelha é onde o drop vai cair, ok? O que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui... Essa parte, essa área aqui... Pra gente ir... Pra gente ir... Pra gente ir... Pro safe. Pro safe. Depois eu... Ó, o drop tá vindo. E é o seguinte. Depois que o drop cai, você tem alguns minutos pra tá... Pra tá voltando embora, tá ligado? Ó, o drop tá... Nossa, mano. O drop caiu longe pra caramba, mano. Longe pra caramba. É... É... Só se eu for aqui, nessa shelter aqui. Porque é o seguinte. O drop caiu lá, ó. O drop... Ele caiu lá, ó. Eu posso perder todos os meus itens. E aí, como é que eu faço? Pessoal da Live aí! Pessoal da Live aí. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eu faço aí? Mas você tá com arma? Comer tranca? Alguma coisa? Eu tô com arma, tô com tudo Só que é o seguinte, o problema é que as armas Eu tô com pistola, só pistola, né? Só que o problema é que as armas são muito bugadas Tá ligado? As armas não são 100% Ah, mano, já pegaram o drop, velho Como você sabe? Ó o cara ali, ó o cara ali Mata, 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 mata Tá sem arma Vai matar, vai Ó o cara vai dar o leão do seu, fi Tem neguinho atirando em mim, mano, eu vou sair fora Vou sair fora Não adianta eu querer lutar, que tem outro cara Tentando pegar ele, mano Tem outro cara tentando pegar ele Foi mal, galera, eu queria ter matado Mas se eu continuar lutando contra ele, foi ele que pegou o drop Ai, mano, tem um cara ali, mano Nossa É ele, não é? É ele Esse é o problema Esse é o problema Não tem metralhadora? Tem, mas eu tô meio que daquele jeito Eu preciso abrir o mapa Como é que eu vou abrir o mapa aqui com o cara aqui da minha frente, mano? O cara pode me matar no soco, tá ligado? Ó, começou a radiação, mano Eu tenho que vazar Não adianta nem eu ficar aqui Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir o mapa Caraca, tem radiação também? Tem, mano, eu vou sair fora daqui Que eu ganho mais Só faltou zumbi É, só faltou zumbi Só, mano Agora fala Se tivesse zumbi ia ser como? Se tivesse zumbi ia ser um DayZ, cara DayZ, Rust É Aí eu também Ô, bigzmoco Tamo junto aí Bom, galera Vocês que assistiram o vídeo no YouTube Muito obrigado pela presença de vocês Valeu aí Mano, vocês viram que não deu pra pegar o drop Porque o cara do drop Ele tava sem arma E a gente tem um problema sério Que é o problema do delay Os servidores Eles são todos dedicados nos Estados Unidos Como que a gente faz Pra tá mantendo o servidor assim? Não tem jeito, cara Mano, o bagulho é complicado Então, vamos tentar aí Sobreviver aí Na melhor forma possível Valeu, pessoal do YouTube Tamo junto, é nóis E agora vamos Continuar